E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma edição de Avaquim, né? Estou aqui no Avaquim pra gente tirar a nossa foto, pra editar ela bem maravilhosa, bem menininha. E, gente, eu recebi mais presentes aqui, tá? Eu vou abrir todos. Esse aqui é da Jungamer, que... Meu Deus! Sério, velho, eu ganhei a... Cara, não, deixa eu olhar esse aqui. Gente do céu, eu ganhei a casa que eu tava... Meu Deus, essa casa é a dos meus sonhos. Caraca! Meu Deus, eu tava sonhando com essa casa. E, Lisa, muito obrigada. Gente, essa que mandou... Ela é a Sofia, tá? Ela mandou aqui embaixo também. Ela falou que deu nesse aqui. Gente, eu amei, de verdade. Ela é essa aqui, ó. Sofia Cooper, tá? Amei de coração. Gente, e a Nanda também me mandou. A Nanda. Que lindo, velho. Que lindo, 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 lindo. Amei, Nanda. Muito obrigada. Nanda AVK, tá? Meu Deus, que esse biquíni maravilhoso, velho. Sério. Lindo, amei. Tava precisando, então, nem roupa. Mas, gente, olha. Eu digo a vocês. Ai, o outro ladinho do peixe. Ganhei. Vou usar os dois depois. Gente, eu não... Ah, quem me deu esse foi a Reicebe, tá? Reicebe. É, gente, que meio que poderosa. Bem menininha. Né? Eu tô abrindo aqui os presentes. Gente, tem um carro do som passando. Ai, gente, que lindo. Que carnavalesca. Já amo. Gente, você já escuteu um carro do som? A Rafa Maria, ninguém merece, viu? É, e Carol me mandou, né? O Flores. E Anjo Sol me mandou isso aqui. Um quadro. Amei. Vou colocar lá naquela casa. Anjo Sol também me enviou. Outro quadro. Que linda. Amei. Cabelão. E também... Anjo Sol me mandou. Ah, e o boneco gengibre, velho. Lindo, lindo. Amei. Amei, amando. Ai, é uma banheira chique, né? Eu lembro que eu sou chique. Porque, minha filha, uma chaminé. Adorei. Amei, amei, amei. Ai, gente, que top lindo. Gente, eu não mereço vocês, sério. Vocês são tudo. Grafite. Acho que isso aqui coloca na parede, né? Gente, muito obrigada. Tipo assim... Eu não tô... Ai, que lindo. Eu não tô pedindo presentes pra vocês e tal. Vocês tão me mandando, né? Eu fico muito feliz com isso. Tá? Tipo, muito feliz mesmo. E a Gi Luner mandou. Só que, tipo... Ai, a sapatilha linda, amarela. Dá pra fazer o lookzinho da Melanie. Vamos ver aqui. Eu termino de falar. Ai, que blusa linda. Amarrada bem, minha filha. Bem garota da cidade. Quem mandou foi a Gi Luner. Esses três presentes. E a sapatilha vermelha, né, minha filha? Sofia Cooper mandou. Ai, que boca linda. Vou usar. Vou usar, minha filha. Porque, né? Sofia, poderosíssima, meu povo. Sigam ela no perfil dela. Que lindo isso aqui. Eu tenho... Um parecido. Obrigada, Sofia, minha linda. Muito obrigada. E a Mia... E a Mia... Minha... Ai, que menina... Minha cara. Minha cara essa bota. Muito obrigada, Mia. A Yasmin mandou. Tava louca pra olhar esse presente. Ai, que lindo. Bem pate. Já tem um look comigo com isso aqui. Pronto. Acho que foi só isso. E as outras também... Eu já abri da Evelyn. Da Yume Koa. Abri também, porque eu sou curiosa. Não deixei pra esperar pelo... Gabizinha. Anny Online. Eu abri, tá, gente? Porque eu não sou... Eu não sou obrigada. Gente, muito obrigada. Tipo, eu não peço presente a vocês. E vocês me mandam mesmo assim. Muito obrigada de coração. Tá? De coração. Amo muito vocês. Gente, agora eu vou fazer minha avatar. Vou personalizar ela aqui pra gente tirar uma foto. E ir lá pro editor. IbisPenteX. Quem assiste meus vídeos vai ver que eu digo o nome. E eu não preciso estar comentando qual o nome. Só assistir meus vídeos. Todo vídeo é de qual editor. Então, eu vou arrumar ela aqui. E já volto. Olha, meus amores. Eu vou colocar ela aqui já na posição. Acho que eu vou fazer com essa... Com essa pose aqui mesmo, tá? Botei ela carequinha, porque eu vou fazer o cabelo, ok? Vocês sabem fazer cabelo. Eu vou tirar a foto, né? E colocar um fundo verde. Porque eu vou colocar outro cenário. E colocar em alta resolução, né? Que fica bem bonitinha. Então, eu vou salvar aqui. Salvar no dispositivo. Pronto. Salva com sucesso. Olha, meus amores. Eu tô usando o biquíni que uma inscrita me deu. Não foi? Muito obrigada. Gente, sobre os presentes. Eu ia falar um negócio e me esqueci. Eu não peço presentes. Vocês vão porque querem. Tipo, eu fico muito agradecida por isso. Tipo, dá pra ver o carinho que vocês têm por mim. E como vocês dão de amor. Então, eu fico muito feliz. Vocês dão com muito amor. Mas se vocês comprarem coisas pra vocês, eu vou ficar muito, muito feliz. Porque vocês são todas divas, meus amores. Eu entrei ontem no Arron. No Avaquim. E tipo, conheci várias meninas legais, lindas, perfeitas. Meu Deus, umas divas. Fiquei apaixonada pela beleza delas. De verdade. Enfim, meus amores. Vamos começar aqui com a nossa edição. Eu vou começar pelo cabelo, tá? Vou desbloquear aqui os pincéis. Porque a gente usa. Tá? Calma. Pronto, meus amores. Eu vou procurar aqui o pincel. Gente, uma dica pra vocês que não sabem fazer cabelo. Tem gente que vende PNG de cabelo. Gente, no PixArt você coloca em Voo. E vai aparecer vários cabelos das grindas lá. Que elas fazem os cabelos perfeitos. Então, vai estar tudo lá. Uns cabelos. Você vai procurar. E vai ter. No final do vídeo eu vou mostrar quando eu entrar lá, tá? Ó, eu vou usar esse óleo cabelo. Eu vou usar no tom que tá aqui. O tom mais escuro da cabeça dela, ok? Vou ativar a mãozinha. E vou fazer um cabelo aqui. Um molde, tá, gente? Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, quando eu fizer aqui o molde eu volto. Olha, gente. Tô finalizando aqui o cabelo dela. É fácil fazer isso aqui, tá? Essa coisa tipo raiz aqui. Só é você fazer assim, ó. Ó, tipo assim, tá vendo? Aí já fica bem bonitinho. Eu fiz assim, gente, ó. Tipo, atrás da orelhinha. E um ladinho mais soltinho, sabe? Mais assim. Eu achei que ficaria bonito assim. Ele vai ser loiro, tá? Meio loirinho. E deixa eu só terminar aqui os detalhes, aí eu volto. Gente, lembrando, o estilo da minha adição é simples, tá? Ele não é nada extravagante, que nem daquelas meninas que transformam as avatar. Eu faço uma coisa mais simplesinha, tá? Normalzinha. Por isso que fica assim, tá? Tá, tá, tá. Antes era ok, agora é tá. É, deixa eu só terminar aqui. Aí a gente vem pegar aqui o pincel. Acho que é cabelo claro. Calma aí. Gente, demorou, mas eu desisti de fazer aquele, que eu achei meio estranho. Então, eu fiz esse aqui, meio que voando, tá? Então, agora eu vou fazer o sombreado, que vocês já sabem como é. Eu uso o pincel redondo real, tá? Pra fazer o sombreado. Calma, bugã. Tem que ser aqui no de cima. Ó, pra fazer o sombreado, que ele deixa o cabelo bem bonitinho. E quando eu fizer, eu volto. Gente, eu fiz aqui. Vocês podem fazer todo aleatório. E tipo, uma dica que eu dou pra fazer efeito de cabelo voando. Eu não sou perfeita. Eu tô dizendo o jeito que eu faço. Tem gente que faz muito melhor, muito melhor. Aqui eu tô falando o jeito que eu faço. É, eu coloco tipo esse aqui, aqui, tá? E vou puxando os outros assim, meio que puxando meio pra baixo, tá? Aí dá aquele efeito. Dá esse efeito aqui. Assim fica feio, mas quando diminui, ó. Já aparece, tá? Aí você vai fazer o brilho. Ó, tá vendo como ficou bem legal? Aí você só vai fazer o brilho, né, do cabelo. Deixa fazer aqui o brilho do cabelo e eu volto. Vou mostrar o pincel a você. Eu costumo fazer com esse cabelo claro, tá, meus amores? Com o branco e na outra camada com adicionar, tá? Então, vou ver onde tem que ter brilho aqui. Porque demora demais e... Tipo assim, sabe? Demora pra eu ver onde tem que botar brilho. Fico tirando, colocando. E por isso demora. Por isso que eu pauso o vídeo. Enfim, vamos lá. Gente, voltei. Vou logo pedindo perdão que o vídeo vai ficar longo. Porque já é oito minutos de vídeo. E tipo... Já só... Não fiz nem o cabelo ainda. Mas enfim. É... Aqui ficou a parte dessa iluminação, tá? Eu fiz assim, ó. Nessas partes aqui principais, tá? Aí eu pego e diminuo mais ou menos aqui. Assim. Deixa eu ver. É, pode ser assim, ó. Diminuo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá? Só um pouco... Mais um pouquinho. Pronto. Eu diminuo tipo assim. E vou pra outra camada pra gente fazer a outra parte, tá? Vou explicar a vocês como é. Gente, com o mesmo pincel, né? Como eu falei a vocês. Vocês fazem assim, ó. Só no meio. Só no meio. Tipo aquilo que eu falei a vocês, né? Só tipo no meio do brilho. O brilho do brilho, né? Pra dar aquele efeito, tá? Deixa eu fazer no cabelo todo. Aí eu vou diminuir o contraste. Acho que é contraste. A intensidade, né? Bora lá. Ó, gente. Fiz aqui só no meio, tá? Ó como ficou bem bonitinho. Aí a gente só diminui só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu gosto... Depende do seu gosto. Eu gosto de diminuir mais ou menos assim. Assim pra mim tá bom. É... Então vamos começar agora em outra camada. A gente vai fazer... O esfumado, tá? Nos lugares que é pra ser mais preto. Calma aí. Tá, gente. Olha. Com aerográfico trapezoide 20, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Tipo aqui a gente vai escurecer, tá vendo? Tipo nesses lugares assim, ó. Onde você quer que... Esteja... Calma aí. Mais escuro. Tá vendo? Tipo aqui, ó. Aqui assim. Tá bom? Então deixa eu escurecer aqui e aí... Então, gente. Eu tirei e aumentei um pouquinho dos brilhos. Que eu achei mais bonito, tá? Achei mais bonito assim. Então vamos pra próxima parte que é a pele, tá? Vamos tirar os bugs. Com o mesmo trapezoide, gente. A gente vem selecionando a pele dela. Como eu faço no... No Avakin Life. Lava eu no... No Invu, tá? E a gente vai tirando esses bugzinhos e tal. Eu vou deixar ela bem como ela é, sabe? Assim, mas... Sem tirar muita característica do Avakin Life. Eu vou manter essa característica do Avakin Life. Eu não vou transformar muito ela. Tipo assim. Já não tá mais na característica porque eu fiz o cabelo, né? Tá vendo que um lado tá mais claro e o outro mais escuro? Eu vou deixar isso aqui. Por quê? Porque ela tá na praia. Então dá pra fazer aquele sombreado. Bem massa, não tem? Então vamos fazer isso aqui. Faço aí no de vocês. Que eu vou terminar aqui. E volto. Gente, eu pintei já o corpo dela, ó. Todo. Né? Já suavizei. E agora eu vou repintar todas essas partes aqui do... Do maior dela, tá? Pra deixar mais... Realista, Itel. Itel, viu? Itel. Alô, Itel? Enfim. Vamos lá. Vou terminar de fazer isso aqui. Eu vou mostrando o que eu vou fazer. E vou, tipo, pausando. Porque senão o vídeo vai ficar hiper mega gigante, né? E fica travando. E buga minha voz. E, tipo, eu fico falando mais atrasada e etc. Então vamos lá. Gente, eu mudei de ideia. Fiz verde. Eu agora vou fazer... É... O sombreado, tá? Do biquíni. Não vai ficar assim, liso. Vou fazer um sombreadozinho no peito. E vou colocar as pérolazinhas que tinha, tá? Eu mudei de ideia porque aquele tava meio bugado. Então eu peguei só o modelo e fiz, tá bom? Então vamos fazer aqui. Deixa eu diminuir a opacidade dele pra mim ver onde é que tem. Onde é que tinha sombras, tá? Calma aí. Gente, fiz mais ou menos aqui, tá? Não ficou perfeito. Mas acho que melhora depois, quando eu colocar os enfeitos nele. No final, que eu gosto de fazer essas coisas de detalhe no final, tá? Então vamos passar pra parte do contorno, né? Primeiro o pincel e tal e etc. Como vocês já sabem, o primeiro pincel, eu não sei que cor eu vou usar. Então eu vou testar aqui e volto mostrando a vocês. Olha, gente, eu vou estar usando essa cor pra fazer o contorno. Eu acho que deu certo aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui que eu tava só testando. Eu acho que deu certo com a textura da cor do rosto dela. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu faço assim. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Eu faço assim. E assim no cantinho. E esfumo, tá? Só que aí eu vou fazer mais bonitinho. Calma aí. Pronto, meus amores. Eu fiz o contorno aqui do nariz, tá? Deixei ele mais realistazinho. E da bochecha, só que eu não coloquei muito, tá? Eu acho que eu vou colocar na bochecha uma coisa mais rosada. Na boca, eu não vou mexer. Vou só contornar. Porque, tipo, a boca já é linda, véi. Essa boca do Avakin Life, ela já é muito linda. Tá? Então eu vou só contornar. Aí eu volto. Deixa eu só contornar ela aqui. Ó, gente. Eu só contornei e já deu uma diferença bem boa. Olha só. Aqui é o... Depois, né? Já vou mostrar o antes. Ó, tá vendo? Já deu uma diferença bem legal, né? Na avatar. Deixa eu voltar ao normal. E agora eu acho que eu vou ajeitar o olho dela. Vou fazer um contorno. Calma aí. Eu vou fazer um delineador, tá? Nela. Vou fazer um delineadorzinho nela. Tá na praia? Tá na praia, minha filha. Mas tem o quê? Tem que estar bela sempre. Porque a gente é fotógrafa. Fotógrafa, pia, modelo. Não tem hora nem lugar pra usar um delineador perfeito. Então, deixa eu fazer aqui. Tá? Aí eu volto. Ó, gente. Fiz o delineadorzinho. Desse lado aqui eu não coloquei até o final. Porque tem um cabelo, né? Enfim. Aí, agora eu vou ajeitar a linha d'água aqui do olho dela. Eu acho que eu vou diminuir mais aqui. Aumentar mais aqui. Só pra dar aquele contraste, sabe? Deixa eu diminuir mais. Dar aquela transparênciazinha. Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que sim, tá bom. Tá ótimo sim. Deixa eu fazer no outro. Por isso que eu pauso, gente. Porque eu não consigo falar. Fazer ao mesmo tempo, sabe? Tipo. Ah, acho que sim, tá bom. Eu volto com preto aqui. Preto. Pra gente fazer o contorno do olho, tá? Vamos fazer aqui um contorninho do olho. Porque eu não gosto muito de enfeitar os olhos do Avaquim, sabe? Eu gosto de fazer isso aqui e dar uma iluminada nele, tá? Pra não tirar muito o que o Avaquim é, o que o Avaquim é, né? Do Avaquim. Só se vocês quiserem uma transformação radical. Tipo, só pegando o molde da boneca do Avaquim e fazendo a transformação. Aí, o Cancão pia. Agora, eu vou vir aqui no... Adicionar com a corzinha do olho dela, tá, gente? Assim, ó. Porque vai dar aquele brilho, entendeu? Mas só em uma certa parte. Tipo assim... Deixa eu fazer aqui. Vocês vão ver. Ó, meus amores. Tipo isso, sabe? Tipo isso aqui. Eu vou pegar o branquinho aqui e vou ajeitar isso aqui, né? Que tá já. Esse negocinho que tá. Só que ele com contraste menor. Eu acho... Não, eu ia colocar um quadradinho, assim. Igual as meninas. Só que... Não, acho que tá bom, assim. Tá legal. Vou tirar isso aqui. Aí, deixa eu fazer no outro lado. Ó, gente. Gostei do olhar dela, assim. Eu acho que não vou colocar delineador embaixo, essas coisas. Porque... Eu achei bonita, assim. Ela tá na praia, né? Enfim, não tá... Eu sou... Mudo de ideia rápido. Porque, tipo assim... Quem não muda de ideia em edição, né, gente? Enfim, vou agora iluminar ela, tá? Vou fazer os iluminados. Com essa cor aqui. Deixa eu ver. Acho que com essa amarelinha. É, com o amarelinho, gente, tá? Vamos fazer aqui. Eu não sei se eu faço na boca. Deixa eu ver. Então, gente. Eu decidi não fazer. Porque, tipo, a boca dela em si... Eu acho que eu vou fazer esses cor de branco mesmo. Esses iluminados de branco. Porque a boca dela em si já é iluminada, né? Então, eu vou dar uma iluminadinha nela aqui e eu já volto. Eu sempre falo, já volto. O vídeo nem tá tão longo. Graças a Deus. Eu pensei que ia ficar mais longo. Mas vamos na fé. Gente, eu iluminei, tá? Eu fiz o... Isso aqui, que não tinha. Depois que eu fiz isso, eu percebi que os peitos dela é caído, né? Os peitos das bichidades da vaquinha. Pra editar a foto. Porque, tipo, eu fiz o... Eu fiz o negócio... Não, tá. Tipo, não tá na blusa, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, mesmo lugarzinho. Não tá aqui, tá vendo? É porque é caídinho mesmo. É porque é caídinho mesmo. É... Agora... Eu vou fazer os enfeitinhos aqui do... Do body dela, né? Do maior. Deixa eu procurar aqui um. Ó, meus amores. Eu usei esse esfera normal pra fazer, tá? Esse aqui. E é bem fácil. É a pessoa ir fazendo assim, ó. E elas mesmo vão se ajeitando, ok? Eu achei bem bonitinho. Então, aí, eu vou fazer a unha dela. Tá? Porque... Ó, eu vou fazer normalzinha. Tipo, só a unha. Tá de boas. Deixa eu botar no primeiro pincel. Gente, desisti de colocar as unhas. Eu disse que eu vou colocar e desisto. Eu desisti de colocar as unhas nela. Porque eu vou colocar lá no PixArt mesmo. É melhor e mais fácil. É... Agora... Valeu abrir outra janela. Agora eu vou fazer a parte da iluminação solar, né, gente? Acho que eu vou pegar o amarelo. Não, acho que eu vou pegar o laranja, né? Laranja e vou fazer a iluminação aqui. E depois eu vou fazer a iluminação da... Iluminação não. Os negócios lá do... Tipo o do cabelo. O resto das... Sombras, gente. O resto das sombras. Tolero ar. Ó, gente. E faz assim. E esfuma. Como eu falei a vocês, né? No outro vidinho. Vocês já sabem. Esfuma. E corta da parte de baixo aqui, ok? Assim, ó. Corta assim. E eu fazendo de cabeça pra baixo, viu? Legal. Então, eu vou fazer isso aqui em algumas partes do corpo dela, tá? Karma aí. Já volto. Olha, meus amores. Aí eu acrescentei outra camada, tá? Com isso aqui. Eu coloquei... Porque eu fiz... Pensei que tava gravando. No aerográfico 20. E passei assim por cima. Só de um lado, tá? Não diminui, porque já ficou baixinho. Ah, diminui. Pera. Mas deixa eu aumentar um pouquinho. Não, pera ainda. Vou colocar num 70%. Não, pera ainda. Valo, meu Deus. Eu sou muito indecisa, gente. Acho que eu vou colocar aqui 65%. E vamos... Vou... Sim, esquecendo. Vou fazer agora o... Só uma restinha, gente. Aqui no cabelo. Que era pra fazer na hora das restas. Só que eu esqueci. Tá? Eu acabei esquecendo. É com o primeiro pincel que eu faço. Deixa eu fazer. Pronto, gente. Bem rapidinho. Só foi aqui no cabelo e no pescoço que eu havia esquecido. É... Agora vamos lá pro PixArt, ok? Vou terminar de editar a foto. Bom, gente. Estamos aqui no... No PixArt. E o que eu faço aqui é simplesmente só isso. É contraste. Um pouco de saturação pra dar cor. Tá vendo? Um pouco. Ela reuptou a metade. Enfim. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Aí eu vou ver se eu... Se eu acho um efeito que dê certo aqui. Vamos ver se eu acho. Gente, socorro. Eu amei esse MV2, tá? Deu uma bem realista foto, cara. Olha como ficou bem realista. Amei, amei, amei. E também gostei desse MV3. Porque, tipo, ficou bem laranja. Bem amarelo, sabe? Bem laranja. Mas eu vou usar o MV2 aqui no... Acho que 50. Eu coloco a metade. Daqui que eu acerto, peraí. Gente, vai ficar 52 mesmo. Porque, né? Gente, eu super amei. Vou mostrar o antes e depois aqui a vocês, tá? Ó, aqui no PixArt o antes e depois ficou assim. Calma aí, ó. Tá vendo? Gostei. Deu uma super realística a foto. Menina, eu amei essa foto de coração. Tô impressionada. Nunca achei que ia fazer uma foto bonita de Avaquim. Nunca. Enfim, vou mostrar o antes e depois agora. Olha, gente. Aqui tá o antes, né? Como eu ia mostrar a vocês. Gente, a edição é demorada. É demorada sim. Mas vale super a pena. Porque fica uma coisa bem bonita. E a pessoa aprende internamente. É tipo um hobby, né? E vou mostrar aqui agora o depois. E agora, meus amores, o depois. Eu super amei, tá? Olha. Eu tinha colocado o efeito. Mas só que eu não tinha feito a unha. Então, eu fiz uma unha aqui bem rapidinha branca. Cheguei a estar mal feita. Coloquei uma tatuagenzinha do Aunda, né? Porque ela tá na praia e tal. Eu amei, gente. Ficou super. Caso você queira ver a foto bem direitinho, vai tá aí na comunidade, tá? Essa foto vai tá na comunidade. Então, se você gostou, se você quer mais vídeos assim editando a Avaquim, comente aí embaixo. Compartilhe com todo mundo que você conhece que joga Avaquim, tá bom? Meus amores. Ou antes. Eu quis deixar ela bem natural, bem Avaquim mesmo. Não quis mudar as características dela. Embora eu mudei um bocado. Mas, enfim. É isso, meus amores. Beijamos vocês. Compartilhe muito esse vídeo. E amanhã, vídeo de invul. Comentem aí o que vocês querem, tá? Então, é isso. Beijo. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. E amanhã, vídeo de novo.